Este fato aconteceu no tempo da escravidão Com o rico fazendeiro, homem ruim de coração Maltratava tantos pretos na mais triste judeação Não sabia ser judeu que na presença de Deus Nós somos todos irmãos Os escravos mesmo doentes só tinham que trabalhar Nem mesmo pra beber água não permitia parar Sentindo a dor da sede sem poder nem reclamar O carrasco ali de um lado Com o chicote trançado Prontinho pra castigar Mas tem um velho ditado que todos conhecem bem É a justiça divina, mais cedo ou mais tarde vem E vem uma grande seca, castigo lá do além A terra seca rajava E a água que ele negava Faltou pra ele também Morreu um pobre pretinho Sorrindo o patrão pegou Uma moeda de um tostão No seu cajão colocou Me compre um tostão de chuva Me compre um tostão de chuva Pretinho faça o favor Se ela que exige Deus Pergunte se ele perdeu O pico do regador Quando foi dali três dias Novo castigo chegou O céu azul estrelado Na mesma hora ilutou E veio uma tempestade Que a fazenda arrasou Derrubando o que encontrava As criações que restavam A enchente carregou No outro dia o patrão Sobre a mesa encontrou Cinquenta lés e um bilhete Quando leu até chorou Esse é o troco da chuva Que o senhor encomendou Era pra vir um tostão Mas nosso Deus que é bom Só a metade mandou O seu dia o patrão É o troco da chuva Que o senhor encomendou Que o senhor encomendou Obrigado.